Itália, gente. Estudei para a próxima aula, hein? Tchau. Posso fazer uma pergunta, professor? Claro. O que você pretendia indo falar com meu pai sobre mim, hein, Edu? Vê se eu tirava essa sua ideia maluca da cabeça. Eu pensei que só o seu pai é para colocar juízo nela. Se eu não tivesse juízo, eu não fazia tanta questão de ter um homem como você do meu lado. Para com isso, Amelie. Não adiantou nada você ter jogado meu pai contra mim, Edu. Eu mando na minha vida. Eu mando no meu corpo. Só eu e mais ninguém. Edu, eu nunca quis ter um filho. Eu tinha outros planos para minha vida. Eu queria viajar muito com você. Eu queria namorar você. Então por que você não se preveniu? Por que você me tentou evitar? Ai, Edu. Como vocês homens são engraçados, né? Por que eu não me preveni? Por que você não se preveniu? Você sabe que eu sempre me preveni. Só que acidentes acontecem. E se você estivesse tomando pílula... Ai, Edu, chega! O que interessa agora é que eu tenho um filho na minha barriga. E a decisão de ter ele ou não é só minha. Portanto, meu amor, se você não ficar comigo, não adianta meu pai, não adianta a Clara. Porque ninguém vai me livrar da ideia de que eu vou tirar esse filho sim. Afinal, meu amor, acidentes acontecem. Ninguém está livre de rolar uma escada. Se você fizer isso, você fica sem a criança e sem mim. E aí, vai ter o que para me chantagear? Você está fazendo uma aposta muito alta, Amelinha. E você vai pagar para ver? Você sabe muito bem que eu não sou mulher de blefar. Se eu estou dizendo que eu vou fazer uma coisa, é porque eu vou fazer. Você vai correr o risco de perder o seu filho, vai? Não adianta mesmo, né? Não adianta tentar te convencer, abandonar a senhora. Edu, dá muito trabalho ter um filho. É muita responsabilidade. Não vou dar conta sozinha. Olha, Amelinha, eu sei que você está sendo sincera quando você disse que não planejou essa gravidez, que não queria ser mãe. É. Eu sei, nós conversamos várias vezes sobre isso. Você sempre disse que não tinha vocação para maternidade. Edu, isso não é crime. Tem muita mulher que não quer ser mãe. Esse papo de que toda mulher nasceu para ter filhos e criar filhos. Tudo papo, Edu. Mentira. Eu tenho direito de escolha assim. E ninguém vai me obrigar a querer isso. Não, só que ter e criar são duas coisas diferentes. Ter, você não tem mais a sua escolha. Você devia ter pensado nisso antes de engravidar. Agora, criar, Amelinha, realmente, eu concordo. Você pode optar. Ah. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero te fazer uma proposta. Que proposta, Edu? Olha, eu sei que você não planejou ter esse filho. Nem eu. A gente não tinha pensado nisso. Mas eu já me sinto... Eu já me sinto pai. Eu já amo essa criança que está dentro da sua barriga. Por isso eu estou disposto. Assim que o nosso filho nascer, eu cuido dele. Eu sei que você vai ter mil dificuldades. Mil e uma dificuldades até para assumir essa maternidade. Mas você não precisa ficar com esse filho. Você tem esse filho e dá para eu criar. Entende? Peraí, Edu. Não, não, eu não posso estar ouvindo bem. Você está querendo me transformar numa parideira? Eu tenho filho, você pega e se manda. Você sempre diz que eu não queria ser mãe. Então... Eu e a Clara, a gente pode... A gente pode criar essa criança. A gente pode dar amor, pode dar respeito para ela. Entende? Edu, eu prefiro que essa criança não nasça. Ver meu filho ser criado por você e pela aquela vagabunda da Clara. Dá respeito com a Clara. Olha que proposta recusada. E aí